Sei se eu bebo ou se eu ligo, se eu me acho ou fico perdido Se beber eu vou querer ligar, e de porra não vai me aceitar Alô galera da Vila Aparecida e região, eu sou a Patricinha do Steclase Convido vocês pra estar nesse sábado com a gente Eu, Patricinha do Steclase, calma não, vamos estar mandando aquele som legal pra vocês Então é isso aí, não percam viu? Beijo!